Música Williams Trindade, Viola Caipira Estamos de volta na sua TV NET com mais um Viola Caipira, edição dois mil e dezoito. Pois é, depois de férias, já voltamos, gravamos aí o primeiro programa e agora estamos recebendo hoje a dupla Marcelo e Moreno. E pelo que a gente conversou aqui dos passadores, eles vêm lá da região de Valinhos. Sejam bem-vindos, é um prazer conhecê-los pessoalmente. Obrigado, o prazer é da gente aí pelo convite aí. E vamos lá, né? É um prazer estar aqui, a gente está feliz de estar aqui no primeiro programa do ano. Demos sorte ainda de vir aqui e nosso parceiro Adriano Barros e Cadu também estão ali, daqui a pouco vai participar aí também. E estamos aqui com eles, vamos comer alguma coisa ali depois também. Isso. Tomar uma, né? Ninguém é de ferro, né? Opa. Ninguém é de ferro, porque esqueceu de cantar e falar, tem que comer e beber também. É verdade. É um prazer mesmo, obrigado pelo convite aí, estamos muito felizes. Maravilha. Para o pessoal que está acompanhando a TV NET aí, conta um pouquinho aí da dupla, o Marcelo e o Moreno. Vocês cantam juntos há quanto tempo? É, são, tem algum grau parentesco, né? Se conheceram aí na vida noturna cantando. Como é que foi aí a junção? Então, cara, a gente começou brincando ali, né? É, eu escrevi algumas músicas e a gente tocava depois, né? E eu sempre procurei um parceiro para começar a cantar e tal, ele é meu tio. E ele não cantava e tal. Olha só. Aí ele começou a fazer segunda e foi encaixando, começamos a tocar numa pecinha ali, outra ali, um barzinho aqui, outra ali. Aí começou a surgir e foi tudo natural, cara. Faz dois anos já que a gente toca e a gente nem esperava que um dia ia tocar assim, junto, né? Ainda mais junto. E estamos aí cantando sertanejo, a gente manda uns modão. Gosta também do sertanejo universitário. E a gente gosta da música mesmo, sabe? No show nosso a gente manda até algum pagode, um corró, um rock. É meio diversificado, né? É legal, mas é assim que é bom, assim que é bom, né? E o tio fica bravo quando as coisas não dão muito certo, como é que é? Aqui é eu que comando aqui, né? O tio tem cara de ser gente boa, não tem cara de bravo, não. Ele tem que respeitar que eu sou mais velho, né? Pela hierarquia teria que respeitar o tio, né? Legal, legal. Região de Valinhos, portanto, cantam juntos há dois anos. Aqui é tio e sobrinho, Marcelo e Moreno na TV NET. Vamos fazer a primeira música? Ah, então, bora. Nessa música aqui, Paredes, Jorge Matheus. Na TV NET, no Viola Caipira, são lá da região de Valinhos, Marcelo e Moreno. Despertado tocou e cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor? Sabia! Eu quero trabalhar, mas tá difícil com sempre a fim de tarde e é pior. É o ciclo do sol, ela me esperava com o sorriso estampado na cara. Hoje um dia tá passando e a saudade apetando. Eu sozinho nessa caça, se essas paredes não falassem, Ah, se o travesseiro não contassem, 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 Se essa cama não lembrasse, se esse espelho mostrasse, você aqui, pra eu conseguir dormir. E o despertador tocou e cadê o meu amor, pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher, e os meus desejos de cor, sabia? Eu tento trabalhar, mas tá difícil, concentrar, fim de tarde é pior, e ao se pôr o sol, ela me esperava, com sorriso estampado na cara, hoje o dia tá passando e a saudade ia apertando, eu sozinho nessa caça, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse, todas as noites de amor, que eu vivi com você, ah, se essa cama não lembrasse, se esse espelho mostrasse, você aqui, pra eu conseguir dormir. Ah, se essas paredes não falassem, ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse, todas as noites de amor, que eu vivi com você, ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse, você aqui, pra eu conseguir dormir. Bom, voltamos com Marcelo e Moreno, cantando aqui o primeiro sucesso, é do, essa é do Jorge Matheus, né? Isso, é. Paredes do Jorge Matheus, né? E vocês gostam da dupla do Jorge Matheus? Nossa, é uma referência pra gente também, né? É, quem que vocês gostam de ouvir, assim, no momento de lazer, tomando aquele querosene, pesão pra cima de chinelo, como é que é? Então, Jorge Matheus, cara, Jorge Matheus, Henrique Juliano, que é métrico esse ano, né? A mulherada também que tá aí. É, a gente gosta muito das músicas novas, sabe? É, modão, a gente escuta de vez em quando, mas os clássicos mesmo, que já, que houve desde pequeno, né? Mas a gente, assim, nas horas de lazer, assim, mesmo com o Jorge Matheus, o Henrique Juliano ali, né? Tá, e na região que vocês moram lá, pra tá divulgando, pra tá fazendo show assim, é de Valinhos pra frente, fica na região ali de Vinhedo, como é que vocês trabalham? Como é que é ali, a oferta, vamos dizer assim, pro artista poder se apresentar? Indo, vai pro lado de São Paulo, é voltando? Então, cara, a gente toca ali na região de Campinas, ali, Jundiaí, tem muito ali, cara. Dá muita abertura lá. É, é até difícil da gente sair pra fora, a gente tenta, né, pegar, só que, como a gente fecha a agenda, só ali, né? Então, é, tem muito lugar, ali é bom pros cantores, tem bastante cantor, mas também tem muito lugar. É uma região forte ali, vamos dizer, né? É, tem muita gente boa lá, viu? É. Maravilha, estamos aqui com o Marcelo e Moreno na TV NET, é a edição 2018, né? Começamos aí, portanto, as gravações, os programas do ano de 2018. O que que vocês almejam neste ano aí, né? Já passamos o carnaval, dizem que o ano começa após o carnaval, então, estamos no comecinho do ano. O que que vocês esperam desse novo ano? Então, cara, a gente gravamos umas músicas aí, cinco músicas, tá até no Spotify lá pra galera que quiser curtir. Gravamos um clipe, é, a música IAI, em parceria com a Let's Go Videos, e, e a gente tem muita expectativa em cima dessa música e tal, e dessas músicas que a gente lançou, que a galera, que faz tempo que a gente, que a galera conhecia essas músicas, que a gente falou entre os músicas da região nossa, e a gente lançou elas, e estamos com uma expectativa boa aí, em relação a shows, tudo que tá aparecendo, assim, mediante essas músicas. A gente espera que essa música aí traga bons frutos aí pra gente, porque a gente fez com muito carinho. Essa música tá no clipe. Tá no clipe, isso. Então, eu vou até sugerir que a gente cantasse no finalzinho, então, no programa ela, né? Isso, a gente faz assim. E hoje a internet, ela é uma ferramenta muito forte, né? Então, você lança um produto aí, a rapidez, né? Que é que o resultado vem, assim, a visualização, comentários, então, de repente, dá um boom aí, e quando vê amanhã ou depois, vocês já estão em rede nacional, né? É uma jogada muito forte, muitos cantores famosos aí, hoje aí, começaram pela internet. Às vezes, sem até muita pretensão, você lança um produto e quando vê, rapaz, que não tem muita fórmula, né? Você joga lá, de repente, não esperava que fosse daí esse resultado. Claro que a gente quer, mas às vezes não espera que seja tão rápido. E eu também penso assim, cara, a gente faz o que a gente gosta, sabe? É, independente do sucesso que a gente faz pros outros, pra gente, a gente já tem sucesso, né? Porque a gente canta, a gente gosta de cantar, a maioria dos lugares que a gente toca é uma galerinha nossa, a gente canta pra galera que a gente gosta, né? São seguidores. Isso, então, não tem, assim... A gente une o útil ao agradável, né? A gente faz o que a gente gosta mesmo. Isso. Eu sei que eu também trabalho com rádio, vai pra 30 anos, né? E a gente passa ali, às vezes, 10, 12 horas, né? Você sai meio cansadão lá, mas você sai satisfeito por ter feito aquilo que você realmente gosta, né? Sim, não é só um trabalho, né? Às vezes a gente pega três shows aí no dia, né? E não é show igual aqueles... Não que os caras trabalharam muito já, mas você pega aí, vamos supor que é a referência, né? Jorge e Matheus. Eles pegam um show ali, eles chegam e cantam, né? A gente tem que contratar o músico, tem que fechar o show, tem que... Carregar. Tem que regular, tem que... Não é fácil, sim. Não é só cantor, né? Não é fácil. Mas é bom, cara, é... A gente faz e faz com vontade, faz feliz, né? Te dá uma satisfação pessoal muito grande isso. Maravilha. Conversamos bastante já, né? Tá dando até sede. Mas vamos cantar mais uma, então? Vamos lá, então. Pessoal que acompanha a TV NET e Viola Caipira, Marcelo e Moreno cantando mais uma pra vocês. Bora. Essa moda aqui também é a flor, o beija-flor. Henrique e Juliano, que é outra dupla aí que a gente gosta bastante. Agora. Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor Que conhecerão o amor, numa noite fria de outono E as folhas caídas ao chão, na estação que não tem dor E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta amor E diz que o frio é uma fase ruim, ela é a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor Que conhecerão o amor, numa noite fria de outono E as folhas caídas ao chão, na estação que não tem dor E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, ela é a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Viola, Viola Caipira Obrigado Isso, estamos aqui no Viola Caipira A gente vai fazer um intervalo agora Eu vou agradecer o pessoal que dá um apoio moral, né? Dá sempre aquele incentivo E a gente vai comer depois ali Tem umas bistequinhas feitas na chapa Ô, rapaz, uma cebolada, mas tá uma delícia, viu? Aí, assim, conforme vai fazendo na chapa Com a própria espátula já vai retalhando Assim, ó Mas ficou show de bola, viu? Vocês vão experimentar, depois vocês me falam Aí sim Vamos agradecer aqui Ai, se fosse tudo verdade, né? Supermercado Adalberto e supermercado Varejão Cruzeiro Lá de Palmeiras Alô, pessoal do supermercado Ramos No Jardim Jandira 3585-1914 Olha o gás de cozinha mais barato da cidade aqui de Porto Ferreira e região Automecânica Santos Agora está em novo o endereço Alô, Fernando Alô, Gabriele Eles vão estar conosco aqui no próximo mês gravando Agora, Automecânica Santos Na professora Henrique 1759 Venâncio Distribuidora Obrigado a Maria Martins e a G Obrigado ao Fábio Júnior Não o cantor Mas é muito mais famoso Porque é o churrasqueiro lá de Palmeiras A Mona Kelly Lamelas e Esposa Só eventos E a você que dá o maior apoio Para a realização Aqui do nosso Viola Caipira Na TV NET Vamos comer a bisteca Daqui a pouquinho a gente volta Viola Viola Caipira AACD Bom Dia Ao trabalhar A pessoa com deficiência Se sente útil e feliz Ao ligar para a AACD Associação de Assistência Criança Deficiente Você estará colaborando duplamente Ligue e faça sua doação As crianças da AACD Agradecem a sua ajuda Ele é santo Santo Padre Donizete A TV NET Transmite ao vivo Todos os domingos A Santa Missa dos Romeiros A partir das nove horas e quarenta e cinco minutos Direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú Assista pelo site www.tvnetambau.com.br www.tvnetscp.com.br Ou www.tvnetportoferreira.com.br E www.padridonizetetambau.com Também a minha família Abençoe o nosso lar Feliz que também é para você Atenção de assistência Feliz que nós Atenção de assistência Amém Williams Trindade Viola Caipira Estamos de volta com Viola Caipira Aqui na sua TV NET Mandar abraço para o Flávio Que está acompanhando a dupla aqui O Marcelo e o Moreno Sempre dando apoio O pessoal falou muito bem de você Parabéns Acho que acima de tudo A família é que tem que dar o apoio Parabéns Manda abraço para a Nilce Como que é o nome da Nilce inteiro? Nilce Mara Ô Nilce Aleluia Entre os mais chegados Está dando apoio na cozinha Tem o feijão gordo Eu comi tanto feijão gordo Outra vez Que meu ácido úrico Foi acima e foi lá para as estrelas Tem que sair mancando daqui De tanto feijão que nós comemos É tudo exagerado Se come come Se bebe bebe Não tem jeito Não tem jeito Não tem muito controle não Sem limite Fora da casinha Eu também Quando pego para beber Falar para você Sem preguiça né? Muito bem Vamos cantar mais uma música aqui Para a gente Estar aí Apreciando o trabalho de vocês O pessoal que acompanha A TV NET também Aqui em Porto Ferreira Na região Saber um pouquinho mais Como é o talento Da dupla Marcelo Moreno Vamos lá? Essa música aqui Que a gente vai mandar Uma música nossa também Foi a primeira música Que a gente lançou Chama Caçadores de Open Bar Tem até uma galerinha lá Mandar um abraço Que segue a gente E gosta muito dessa música Não falta no show Essa música Caçadores de Open Bar Se você não conhece Preste atenção Que agora Com exclusividade Para a região de Porto Ferreira E Palmeiras Você conhece o Donhão? Caçador de Open Bar? Você é um deles? Vamos lá Vamos ouvir então Viola Viola Caipira Hoje é sexta-feira Acordem cedo Ainda era meio-dia Eu tô na liceira Mas já tô na correria A ressaca tá rachando Eu tô na recuperação Nesse meu ofício O dia ruim não existe Somos caçadores de Open Bar Minha vida é tão corrida Que nem dá pra trabalhar Um dia até pensei em estudar Mas a parte divertida Era fugir pra ir pra andar Ei garçom Ei garçom Deixa essa garrafa aqui na mesa Olha que beleza Mulherada já tá aí Garçom Me encontra onde quer que esteja Por favor não deixe meu copo ficar vazio Ei garçom Deixa essa garrafa aqui na mesa Olha que beleza Mulherada já tá aí Garçom Me encontra onde quer que esteja Por favor não deixe meu copo ficar vazio Um abraço aí pra todos caçadores de Open Bar Somos caçadores de Open Bar Minha vida é tão corrida Que nem dá pra trabalhar Um dia até pensei em estudar Mas a parte divertida Era fugir pra ir pra andar Ei garçom Ei garçom Deixa essa garrafa aqui na mesa Olha que beleza Mulherada já tá aí Garçom Me encontra onde quer que esteja Por favor não deixe meu copo ficar vazio Ei garçom Ei garçom Deixa essa garrafa aqui na mesa Olha que beleza Mulherada já tá aí Garçom Me encontra onde quer que esteja Por favor não deixe O meu copo fica vazio Williams Trindade Viola Caripira Maravilha, maravilha Marcelo e Moreno Esse é o caçador de Open Bar Isso Maravilha Tinha uma época caçador de Pokémon, né? É É Foi uma história também que veio Passou rápido Inclusive nós temos uma amiga aqui Que caçava Pokémon até de madrugada, né? Saia, levantava cedo pra trabalhar Lembra? A cobra conhece, né cobra? Saia a caçar aí, ó O tal do negócio aí Como que chama? Pokémon Eu não fiquei Tem gente que até morria, né? Então, rapaz Ainda bem Não olhava pra frente A hora que ia ver, caía, né? Ainda bem que veio e foi embora Nem conheci pessoalmente o Pokémon Foi uma passagem rápida, né? Desse Pokémon Oh, meu Deus do céu Bom, antes da gente fazer a saideira E pra falar um pouquinho do clipe Eu queria que vocês divulgassem aí, ó Telefone pra contato Se quem quiser acompanhar vocês pela rede social Se tem Instagram Face Como é que funciona aí? Ah Telefone pra contato é 99249 9923 DDD19 99272 3497 Fora isso, tem também as redes sociais, né? Que é Facebook Marcelo Moreno Tem a página nossa lá E... Tem no YouTube também Marcelo Moreno Nosso canal Tem nosso site também www.marcelimoreno.com E... Tem esses locais aí Pra... Pessoal entrando lá Vai encontrar tudo lá Agenda de show Clipe Música e tal Tem as músicas pra baixar também Isso Pra ouvir também no Spotify lá Nos programas Nos aplicativos aí de celulares aí iTunes também E tá tudo disponível As cinco músicas aí O álbum O nome do álbum nosso é E aí Legal, legal E esse lance do clipe aí Como é que é? Faz quanto tempo que vocês já produziram? Tá no ar? Pra acompanhar? Conta um pouquinho da história Pra gente finalizar então Então, o clipe que a gente lançou Faz menos de um mês, né? Menos de um mês E tá com quase 100 mil visualizações aí No Facebook, né? Que a ferramenta que a gente mais utiliza É o Facebook mesmo, né? 100 mil visualizações É um número muito expressivo, né? É, então E a gente ficou surpreso, sim Gostou também A gente esperava Bastante mesmo dessa música É, a gente teve muita parceria Que ajudou a gente Nessa, nessa música Teve o quiosque lá de Valinhos Teve a Let's Govideos E fora outros patrocínios também Que estão todos lá Todos são lembrados ali no No final do clipe lá Que foi o que tornou possível Porque é difícil, né? Pra gente E eles Deram essa força aí Pra gente A gente conseguiu gravar Ficou muito bom Gostamos muito Maravilha Que vocês tenham bastante sucesso No ano de 2018, tá? Que vocês possam colher bons frutos Através desse clipe E futuros trabalhos E a TV NET com Viola Caipira Sempre à disposição Tenho aqui Amigos e uma porta aberta Para vocês, tá? Obrigado Obrigado mesmo A gente agradece Então a gente agradece A todo o pessoal Que apoiou, né? Essa estrutura Do Viola Caipira Com a TV NET Eu vou deixar vocês aí Com a saideira E sempre com a Que vocês possam ter aí Né? Bastante oportunidades Que vocês possam voltar Futuras vezes Aqui no nosso programa Sim, é um prazer Pra gente estar aqui Estou muito feliz mesmo Prazer Conhecer o outro Ferreira Também Eu já tinha passado Aqui várias vezes Mas nunca tinha Entrado ali, né? E é um prazer Pra gente estar aqui A gente até Tá procurando Fechar shows Assim por essa região E tal Se tiver alguém Interessado também Entrar em contato Lá na página Fala direto comigo Já fechar alguma coisa E estamos vindo pra cá Maravilha Finalizando Viola Caipira Vamos com a saideira Marcelo e Moreno Williams Trindade Viola Caipira O nome dessa música é E aí? Essa noite sonhei com você Lembrei daquele dia Que a gente se beijou no mar Deu vontade de correr Pra te encontrar Pra te encontrar Pra te encontrar Eu queria voltar a viver Tudo aquilo que a gente viu O tempo passou e ainda tô aqui O tempo passou e eu ainda sou teu Penso em você sempre antes de dormir Quando eu acordo Eu penso em ti E aí? E aí? E aí? E se a gente voltasse a ser Tudo que um dia a gente foi E você deixasse de ser só você E voltasse a ser só nós dois Eu pago pra ver Cara do povo E se a gente voltasse a ser Tudo que um dia a gente foi E você deixasse de ser só você E voltasse a ser só nós dois Eu pago pra ver Na cara do povo Vendo a gente junto de novo E aí? E aí? E aí? Eu queria voltar a viver Tudo aquilo que a gente viveu O tempo passou e ainda tô aqui O tempo passou e eu ainda sou teu Penso em você sempre antes de dormir Quando eu acordo Eu penso em ti E aí? E aí? E aí? E se a gente voltasse a ser Tudo que um dia a gente foi E você deixasse de ser só você E voltasse a ser só nós dois Eu pago pra ver Na cara do povo Vendo a gente junto de novo E se a gente voltasse a ser Tudo que um dia a gente foi E aí? 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 Vendo a gente junto de novo E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?